Eu disse que eu ia fazer a gambiarra, não disse? Tem que dar um jeito nisso, criar a gambiarra pra botar aqui, pra gente poder dançar, meu bem. Aqui, ó. Não tem que passar cuspe pra colar? Não precisa passar cuspe. Meu bem, a melhor coisa pra me dar de Natal, de aniversário, é o quê? Coisa pra fazer gambiarra. Fica a dica. Agora que eu vim, vai parecer uma cacatua. Uma cacatua. Tem que patentear isso aí. Olha aqui. Essa ventala sem cuspe é uma bicha. Gostei. Deixa eu tomar. Aqui. Olha que beleza. Vai filmar lá fora. Olá, amigos. Eu sou o Márcio Guerra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Eu ainda estou um pouquinho rouco. Mas estou muito melhor. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a todos vocês que mandaram mensagem pra mim. Melhoras, melhoras, melhoras. Toma esse remédio. Toma aquele. Cuidado com alergia. Cuidado com póler. Cuidado com a poeira. Oh, vocês são demais. Alô, pessoal de Tampa. Valeu. Alô, pessoal de Orlando. Valeu. Alô, comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos e passa pelo que eu passei. Comigo foi até tranquilo, porque eu moro em Miami. Se eu morasse mais pra cima... Espero que vocês estejam bem também, né? De segunda a sexta temos vídeo no canal às 18 horas, horário do Brasil. Caramba. Deixa eu filmar. Espera aí, espera aí. Eu não sei se na foto, se no vídeo vai ficar do tamanho que eu estou vendo. O bicho é grande. Pena que não dá pra ver, não dá pra ter a sensação que eu estou tendo aqui. É uma casa dentro d'água. Essa é a dinâmica desse vlog, do Sunday Vlog. Ele vai pra frente, vai pra trás. Eu falo coisas aleatórias. Eu leio comentários de vocês. Como agora, eu já falei demais. Vamos seguir. Já sei lá, só vou poder botar um pedacinho porque vai dar copyright. Vou até botar os óculos de Fred Merck. Ih, agora ferrou. Como é que eu vou enxergar? Calma aí. Eu vou aproveitar aqui e dar um recado interessante. Pra quem for a Campinas ou região, vai ter show dele no Clube Círculo Militar, do Rodrigo Teaser. Um show muito bacana do Michael Jackson. Eu fiz o vídeo aqui no canal. Se você quiser, assiste o vídeo primeiro. Michael Jackson, performance é muito bom. Se vier pra Miami, eu quero assistir. O Gogó da Gaga me deixa gago. Esses dois são incríveis, lindos demais. Sim, Lady Gaga e Bradley Cooper. Eu não quero ficar muito aqui não, eu quero ir pros comentários do vlog. Do Sunday Vlog. Eu queria pedir a vocês que escrevessem no vlog, tá? Comentários sobre o vlog ou pedidos de vlog. Mas não reage aquilo, reage aquilo, reage aquilo outro. Fala do cantor tal, não. Vamos fazer do vlog um lugar de vlog, tá? É só um pedido. Se vocês quiserem continuar pedindo, reage isso, reage aquilo, reage aquilo outro. Pode continuar. Mas saibam que eu não leio. No vlog, eu não leio, reage a isso, aquilo, aquilo outro. Pessoa, Gabi. Seria legal um vlog de show de música. É exatamente isso. Vocês vão ver aí. Nesse vlog aqui tem. Bacana. Aqui o Bruno Eduardo. Bacana demais esse vlog. Parabéns pelo excelente trabalho. Mostra seu bairro. Abraço. Curiosidade. Aqui não é bairro. Aqui são cidades pequenas. Cidades do tamanho de bairro. O que isso muda na prática? O que significa na prática você ter uma cidade que é do tamanho de um bairro? É que, por exemplo, essa cidade onde a gente mora, a gente tem a escola da cidade, a gente tem a polícia da cidade, a gente tem o prefeito da cidade e uma série de outros serviços da cidade. É como se você tivesse no Brasil um bairro que tem a sua própria polícia, que tem o seu próprio prefeito, que tem o seu próprio serviço e que serve a comunidade daquele bairro. Então isso aqui é legal, tá vendo? É por isso que eu quero fazer esse vlog dessa maneira. Música 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 Ficamos na casa de dois amigos que a gente ama de paixão. Pedro e Dido. São brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e vão estar sempre perto da gente. Sempre. Eu tô aqui vendo junto com vocês. A gente tava procurando um lugar pra almoçar, o Pedro já conhecia esse lugar. E a gente foi pra esse lugar fazer almoçar. O que a gente não sabia é que tava tendo música ao vivo. Quer dizer que ia começar a música ao vivo. Logo que a gente chegou. Tipo meia hora depois que a gente chegou, começou a música ao vivo. E isso era uma das coisas que eu queria trazer pra vocês aqui no vlog. O pessoal tocando na rua ou tocando em bares. Música americana. Música 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 Só foi chato por uma coisa. A gente tinha que ir embora no meio do negócio. Cara, me deu uma dó, me deu uma dó de ter que sair de lá, mas foi por um bom motivo. Meu bem. Meu bem. Para onde estamos indo agora? Para o show do rei. Que rei? Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, Eu vivo este momento lindo. Música Música Que prazer ver vocês. Não sei mais o que eu falo, né? Você fala espanhol, você fala português. Música Música Na verdade ele não canta espanhol não, ele canta misturado. Ele canta uma parte da música em português, uma parte da música em espanhol. Às vezes ele canta a música praticamente inteira em espanhol, depois inteira em português. Por que que isso acontece? Música A comunidade latina na América do Sul é gigante. A comunidade latina na América do Norte é gigante. Eu arrisco a dizer que todos eles conhecem Roberto Carlos assim como a gente conhece. A única diferença é que muitos deles não sabem que o Roberto Carlos é brasileiro. Você é novinho, novinha, pode achar velho, pode achar brega, pode achar música ultrapassada, música cafona. Você pode achar o que for. Até você ouvir aquele homem cantando ao vivo. Não tem uma frase que saia daquela boca que não te emocione. Música Música Aqui eu não posso botar mais nada do Rei, nada cumprido e tal. Foi muito bom o show. Adorei fazer esse vlog mais uma vez, mas uma hora ele tem que acabar. Os vídeos de segunda a sexta eles já tem o próprio andamento deles, eles já tem o próprio roteiro, eles já funcionam. Esse aqui a gente ainda está ajustando juntos. Vamos continuar fazendo isso juntos. Manda para todo mundo que você conhece e deixa aqui embaixo o seu comentário com sugestões para o vlog. Para o Sunday Vlog, o nosso vlog de domingo. O meu xodó, talvez seja o seu xodó também, não sei. Eu sei que eu faço isso aqui para a gente. Beijo grande, até a próxima. Música Música